Ó, desde criança que eu não faço isso, ó, do fundo da minha casa, ó, olha aqui, pé de abuticaba carregadinho, ó, que delícia, ó, direto do pé, deu água na boca aí, né, meu? Outra grandona aqui, ó, quem vai gostar é seu pai, olha o tamanho, escolhendo só as graúas, as graúas, opa, que delícia, porta aqui, ó, Quer subir? Eu não, tá? Bom dia, pessoal, vamos ver como que estão nossas jabuticabinhas, ó, nossas, porque todo dia eu mostro pra vocês, né, e do Saruê que veio aqui, Olha, ele comeu bastante, chupou bastante, viu, porque tava, tinha umas aqui, né, deixa eu pegar uma e deixo o resto pra ele, docinho, pronto, a caminhada matinal já acabou até a jabuticaba, Agora vou ali tomar meu café, beijo, bom dia pra vocês, todos com Deus, amém? É, gente, acordei hoje, era cinco e meia, a maioria dos dias eu acordo assim, até consigo dormir até umas seis e meia, mas hoje eu acho que tô voltando, porque olha o que o tempo propício pra quê? Né? Pra dormir. Tchau, 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 tchau.